Bom dia galera, hoje Itapemirim, Espírito Santo Brasil e a gente vai andar um pouco por aqui e mostrar algumas coisas bacanas pra você, né amor? Isso mesmo, tem praia, tem montanha, tem lagoa, tem tudo aqui e a gente vai mostrar tudo isso pra vocês hoje aqui. Estamos saindo aqui do hotel Pousada Castelo e vamos desbravar Itapemirim, beleza? Vem e caminhe com a gente, beleza? E hoje a gente tá aqui com o Binho. Bom dia, prazer. O Binho é da Secretaria de Turismo aqui de Itapemirim e ele vai levar a gente nos lugares legais. Cara, tem uma trilha agora que se chama Mãe d'Água, porém a gente vai estrear essa trilha, ó galera, que bacana. E tem um negócio muito peculiar, que ele disse que a gente vai achar muito engraçado. Então vamos lá conhecer que eu já tô doidão. A trilha, galera, só pra vocês saberem, ela vai estar aberta agora pro verão, viu? Então quem quiser vir pro verão, curtir aqui Itapemirim, conhecer essa trilha que a gente vai conhecer agora e mostrar pra vocês, pode vir. Show de bola, galera! É Lagoa Guanandir, Itapemirim, Espírito Santo, Brasil! E ó, já começou as gracinhas na trilha, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Ah, não, deixa eu contar a história. Cara, tem um... Bem que ele falou que era engraçado mesmo, galera. Não conta ainda. Mas ele vai contar essa história pra gente. Galera, eu fiquei curioso aqui nessa trilha. Trilha da Mãe d'Água aqui, ó. Na Lagoa Guanandir, Espírito Santo, Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Tá vendo aqui? Mais calcinha, galera. Olha ali, ó. Dá um negócio estranho. Será que tá acontecendo aqui? Eu vou encontrar ali o Binho pra ver o que ele fala sobre isso aqui. É muito engraçado, galera. Olha isso, galera. É muita. É muita calcinha, não é, amor? Cara, posso perguntar? É? Pode. Binho, fala pra nós. O que é esse monte de calcinha na trilha da Mãe d'Água? Antes de responder, fala, Binho. Vai ter um monte de mulher pelada lá na praia. As mulheres vêm pra cá, é pra dinudismo. Não, não, não. O que aconteceu, Binho? O rapaz que nos trouxe aqui, o Vanderlei, ele falou assim, vocês não vão rir não, porque tem algo interessante aí no meio da trilha. E desde o começo, como vocês viram, tem as calcinhas penduradas. Eu não sei o nome do rapaz, mas ele pegava as calcinhas das mulheradas e trazia pra essa trilha. Ele roubava? Roubava e trazia pra cá. Não parou. Ainda tem mais. Hã? Tem mais pela frente. Então é o doido da calcinha e da pemerinja. Das calcinhas, de essa pemerinja. É o cadeirudo. Vira aí a história, galera. Tem sutiã também, galera. Na trilha. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado aqui em Itapemirim, Espírito Santo Brasil. Se você é de Itapemirim aí e já fez essa trilha da mãe d'água, como diz meu amigo Roger ali atrás, deixa aí nos comentários aí. Se você tem a suspeita de quem seja o maníaco das calcinhas. Você imagina que ele rouba as calcinhas da mulherada no varal, na cidade, e traz tudo pra cá e estica aqui no meio do mato. Vocês acreditam? Se fosse uma, duas, beleza. Cara, a gente já contou aqui mais de cem calcinhas aqui no meio do caminho, cara. E sutiã também. E esticado. E esticado. Não sei por quê. É o maníaco da calcinha. Aí deixa aí nos comentários aí e fala quem você acha que seja. É o maníaco da calcinha. Galera, chegamos aqui agora na parte da Lagoa Guanandí, que a gente estava lá do outro lado. Mostrando pra vocês. Agora a gente veio do lado aqui onde tem, olha lá, salva-vidas. E aí, beleza, filho? Qual o seu nome? Eleonardo. Eleonardo, olha lá. Eleonardo tá aqui diariamente. Quanto tempo você fica aqui, Eleonardo? Doze horas por dia. Doze horas por dia? Chega que hora? Chego às sete e lago às sete. Tá vendo aí, galera? Das sete da manhã às sete da noite tem salva-vidas aqui, olha. Na Lagoa Guanandí, Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Olha bacana. O Roger já tá dentro da Lagoa ali, olha. Cara, show de bola essa Lagoa aqui, olha. Diz que em outras épocas tinha até carnaval aqui na Lagoa. E aqui, olha, ele fala Lagoa Guanandí ou Lagoa das Sete Pontas, como eu expliquei ali pra vocês atrás, que faz parte da área de proteção ambiental. Cara, show de bola. Tem umas marcações aqui, olha, onde é mais fundo, galera, tá vendo? Ali, olha, dali pra lá não pode ir, entendeu? Cara, bacana, bacana isso aqui, cara. Olha, é como se fosse uma prainha aqui na Lagoa. Então, galera, aí vocês viram o que a gente fez ali, olha. Do outro lado lá, a trilha da mãe d'água ou trilha das calcinhas. Como contando a história aí do rapaz que rouba as calcinhas. Da mulherada, ninguém sabe. Se você sabe, deixa o comentário aí pra nós, aí você de Itapemirim. Quem é o cadeirudo? Que rouba as calcinhas e vem aqui e amarra elas ali na trilha. Show de bola, bacana, né? Agora a gente saiu aqui da Lagoa Guanandí. Vocês viram ali, surpreendente o negócio, hein, galera? Tem até salva-vidas. Por que se chama Guanandí? Por que que se chama Guanandí? É uma planta que os índios comiam, é isso? É uma árvore nativa ali do local, da região. É uma árvore nativa da região e os índios usavam como alimentação. Bacana, né? Agora a gente tá indo aqui na Casa do Doce. Sabores de Itapemirim. Na Fazenda Velha. Na Fazenda Velha aqui, vai ser interessante. Vamos conhecer algumas coisas da culinária local. Produtores locais também. Isso a gente gosta muito, você sabe disso, né, galera? Vai. A senhora que faz o doce aí, sensacional? Também. É? E qual o segredo desse doce aí? Fala pra gente. O segredo é o amor. Acerto o amor, tudo sai bem. É verdade. Acerto o amor. Show de bola, galera. Vamos conhecer aqui o doce da... Marlúcio. So I wait for the shallow It's to pass And I wait Yeah, I wait Hey, hey I'm okay I don't need this anyway I'm fine It's yours and mine Oh, oh, I don't know I was ever hoping I would find But it's time for me to leave this all behind Delicioso o doce de jaca Adorei, adorei, adorei o doce de jaca Mas agora a gente vai conhecer aqui do lado O... É apiário aqui? O apiário do seu Ademir O apiário do seu Ademir aqui, ó Porque aqui, paulistando no Oeste, é o seguinte, cara Aqui... Não come mel Mastiga abelha, tá ligado? Aqui é problema Tudo bom, seu Ademir? Depois de fazer emprego e tudo mais E todos eles falam assim Você que é o Ademir? Então, é a galera de São Paulo É, que perturba Exatamente É a sua... Ademir Esse sotaque, galera Que ninguém perde São Paulo É, já ouvi falar disso também A gente vai conhecer aqui um núcleo Igual o seu Ademir falou aqui, ó É um núcleo com meio enxame Esse é um enxame formação Quando eu estiver pronto Ele será transferido É como o seu Ademir disse Tem que ser pouco barulho Esse é um enxame que não oferece risco Exatamente por aquela explicação que eu dei O risco é só se você chegar e tocar nele Alguma coisa aí Mas assim, dificilmente ele vai ir em seguidora Olha lá, ela saindo tudo dali, galera E aí, galera, beleza? Show de bola? Vamos passear um pouquinho Pegar um melzinho Que abelha é essa daqui? É africanizada Essa daqui dá um ferrão do dorinho Ápis melífera escutelata Elas são grandes, né? Essa é... Espera aí, senhor Ademir Repete aí pra nós É, o nome científico é Ápis melífera escutelata É africana É a espécie ápis da raça africana No caso nosso aqui é africanizada Porque já tá misturado com a europeia antiga Primeira que foi introduzida no Brasil E aí, galera? Bacana Isso aqui é um... É um meio É metade É uma metade de um enxame, entendeu? E alguém já pisou aqui na... No formigueiro Ele vai picar um pouquinho As formiguinhas E aí? Que dó Nós pisamos no formigueiro Sem querer, galera Atrapalhamos a vida Da rapaziada ali Mas show de bola Viram aí, galera? Uma história Fantástica Sobre... Você viu a cera ali, ó? Aquele pedaço ali, ó É a cera, galera A cera pra criar os cazuns É um monte predominante Ela pegou de vários tipos de flores Essa eu conheço Até pelo gosto Pela época que foi colhido Pela florada que existia E sei que é do camará Que é uma planta nativa Aqui na nossa região O nosso camará aqui Porque tem outras espécies Tem o camará pantaneiro O nosso aqui é esse Você não consegue ver pela cor também Esse é misto Esse é misto E esse aqui é do café Do café? Florada de café Todos nós estamos no final Nós estamos pra colher mais Infelizmente Nós estamos tendo alguns problemas De doença de abelha Em alguns locais Perdemos alguns enxanos Essa semana passada Mas faz parte Galera, a gente conheceu aqui O seu Aldemir Gomes No apiário aqui em Itapemirim Que apiarem O fazenda velha E cara, a história é muito fantástica Igual vocês viram aí no vídeo E agora eu queria fazer uma pergunta pro senhor Uma pergunta não Pedir pro senhor É... É... Dá um... Uma versão do senhor Sobre tudo isso Um conselho Pra todo mundo aqui O que o senhor falaria É pras pessoas Dentro de tudo que o senhor gosta Aqui de abelha De... De... De vida Igual o senhor falou Que é um exemplo de vida, né? É... Na verdade Eu acho assim Você fazer o que gosta E no meu caso Eu gosto de abelha Né? Mel é consequência Do trabalho Que a gente... Que a gente produz É... Gostar de abelha Você tem que gostar de natureza Você tem que ser... Você tem que ser defensor da natureza Porque tem tudo a ver Né? E desde criança É uma focação Que eu sempre tive Eu hoje Basicamente Num... Num trabalho Eu me divirto Principalmente Quando estou no meio das abelhas O meu trabalho Ele é restrito A... A... A parte de Envase Rotulação Essas coisas Eu não gosto muito de fazer Venda Que eu não sou Muito fã Aham Mas eu acho que a pessoa Quando buscar Aquilo que ele gosta de fazer E fazer o que gosta Dá pra viver feliz Se for querer ficar rico É mais complicado Tá vendo aí galera? Essa é a mensagem aí do senhor Aldemir Gomes, né? Aldemir Gomes A piário fazenda velha Itapemirim Espírito Santo Brasil Salao Aldemir Gente Prazer Obrigadão Prazer foi nosso cara O senhor deu uma aula De abelha pra gente Eu falo do que eu faço Então E faço com paixão Então não é difícil É isso aí Muito obrigado mesmo Agradecido A gente saiu agora lá Do seu Aldemir lá Do mel E caminhamos até A orla aqui É a orla de Itapemirim Espírito Santo Brasil E chegou a hora Da gente A gente 2, 3, 5 O nome do restaurante Vamos ver se É bom Se é gostoso A comida É a orla de Itapemir Legenda Adriana Zanotto